Bom dia, bom dia a nossa audiência, alunos, alunas, professores, nossos convidados, professor Luiz Alberto Freire, professor Washington Drummond, bom dia, sejam bem-vindos ao nosso evento Colóquio Decentrando o Modernismo, essa é a nossa mesa três, incursões modernistas na Contemporaneidade Crítica, ontem foi um dia muito especial, pela manhã, pela tarde, tivemos encontros e falas bastante interessantes para essa discussão, para essa reflexão acerca dos modernismos e repensar, reatualizar nossos pensamentos para descentrar, diríamos assim, que a Semana de Arte Moderna e o Modernismo ficou tão marcado aí em São Paulo e agora temos novos olhares, né? Então, assim, essa, diríamos assim, essa efeméride, né, do centenário aí também serve para fazermos essa, esse novo olhar, né, repensar muitas coisas. Então, é muito, muito bom, né, muito bom repensar, né, rever a nossa, a nossa história, a nossa historiografia, não somente literária, mas cultural. Bom, eu gostaria de agradecer a comissão organizadora e principalmente a professora Edma, que ficou à frente, nossos monitores hoje também, Viviane e Ednei. E ontem à tarde, né, houve um probleminha na transmissão no final, né, mas vocês sabem como é a tecnologia, quanto mais a gente confia na tecnologia, menos, às vezes ela retorna, né, essa confiança. Então, mas estão preservadas as falas, as mesas de ontem. Bom, então, vamos iniciar nossa mesa e vou primeiro, primeiro nós vamos receber, né, o professor Luiz Alberto Ribeiro Freire, depois, porque o professor Luiz Alberto é nosso convidado externo, né, da UFBA, e o professor Washington é de casa, né, nosso professor aqui da Uneb, Jacobina, né, é professor do pós-crítica. Então, eu vou iniciar, eu tô, por enquanto não dei a palavra para eles, vocês vão dar o bom dia deles na hora que iniciar, né, eles a fala, mas se vocês quiserem, pode dar o bom dia de vocês agora também. Bom dia, Beth, bom dia a todo mundo, bom dia, professor. Bom dia, bom dia, Washington, bom dia, Beth, bom dia aos ouvintes. Muito bem, bom dia. Bom dia, a audiência. A audiência, né, é melhor. Bom, então vamos iniciar, o professor Luiz Alberto Freire terá 40 minutos, ia falar 90, viu, professor? Nossa, nossa. Já pensou 40 minutos para expor, né, o professor Luiz Alberto Ribeiro Freire, ele é doutor em História da Arte pela Universidade do Porto, Portugal, especialista em Cultura e Arte Barroca pela Universidade Federal de Ouro Preto, bacharel em Museologia pela Universidade Federal da Bahia, licenciado em Letras Vernáculos com Francês pela Universidade Católica do Salvador, é autor do livro Atalha Neoclássica na Bahia, integra, né, o grupo de pesquisa Modus. Ele é professor na pós-graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, membro da Associação Nacional de Pesquisadores de Artes Plásticas e membro do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. É integrante do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, professor Luiz Alberto, seja bem-vindo, né? Depois, quando o professor Washington for falar, eu também vou apresentá-la, mas agora a fala é sua. Quando estiver faltando cinco minutos para o seu tempo, eu aviso. Pronto. Olha, eu queria dizer que é uma grande honra e um grande prazer estar aqui colaborando com esse colóquio, sobretudo com essa abordagem de descentrar o modernismo, que de fato ficou parecendo que o modernismo apenas aconteceu em São Paulo e, na verdade, é um processo, né, um processo que vai, em cada tempo, se desenvolvendo nos vários estados brasileiros, a partir de suas capitais, né? E também, de uma certa forma, a gente já tinha um modernismo e que esse geralmente é ignorado. Na verdade, é uma história de muitos apagamentos, de muitas omissões, né? Deliberadas, inclusive, politicamente deliberadas, e que agora se trata de trazer à luz, né, de trazer ao conhecimento essas manifestações que ficaram ouvidadas, que foram ouvidadas, né? Então, agradeço muito o convite, a professora Beth Lima, agradeço a professora Austin Drummond e a Adma Góes, né, e também a Márcia Rios, pelo convite de estar aqui para fazer essa fala. Eu vou fazer o compartilhamento da tela. Eu não sei se já está... Será que já está compartilhado? Me deem um... Pronto, já está. Já, já abriu, já. Pronto. Então, o título da minha fala vai ser Baianidades Modernistas, né? E ela, justamente, promove, vai ter a intenção de promover uma reflexão sobre essas Baianidades, né? E, veja bem, a primeira... O primeiro elemento que a gente tem que pensar é o seguinte, que nós vivemos na sociedade estratificada em classe social e a cultura e a arte, ela também é estratificada. Isso quer dizer o seguinte, que há sempre uma tendência de imposição de uma cultura sobre outras, ou pelo menos de se considerar a cultura das classes populares como uma cultura de menor importância ou inculta, né? E essa era a compreensão. Então, de modo geral, nós tínhamos e temos uma arte popular que não precisava se modernizar, porque ela já era moderna, no sentido de que os seus protagonistas não passavam por uma formação acadêmica, nem era erudita. E, por isso, eles eram autodidatas e, por isso, eles eram espontâneos, faziam uma arte a partir dos seus interesses pessoais e sociais, né? E essa arte refletia o seu modo de vida, suas crenças, seus costumes, suas tradições, de modo que não estava limitada, não tinha uma limitação. Agora, do ponto de vista do modernismo erudito, do modernismo, não diria, burguês, né? Então, esse sim precisava de uma... de aderir às vanguardas modernistas do mundo, né? da Europa, principalmente, e também de fazer as suas próprias vanguardas, responder às suas próprias questões, os seus próprios problemas, os problemas da nossa brasilidade, né? Então, em geral, se ouve muito essa palavra, do atraso na adesão baiana à arte moderna. Veja bem, esse atraso só é compreensível se a gente tiver uma outra cultura como referência. Então, se a cultura for a Europa, as vanguardas históricas, então o modernismo de 1922 em São Paulo também estava em atraso. Nós aqui, em relação aos outros estados da federação, nós estávamos mais ou menos na mesma época. O próprio Roberto Pontual já concluiu isso, que a década de 40 é a década que marca uma difusão mais genérica no Brasil, territorial, dos pressupostos modernistas, ou seja, da própria desenvolvimento da arte moderna. uma outra cultura também que sempre foi posta ao lado e que também já tinha a sua modernidade, no sentido de que a arte já fazia parte da vida, a arte estava... A arte era a vida, a vida era dotada de arte e ainda é, são as comunidades indígenas que sempre existiram e que essas ficaram, de uma certa forma, apenas no ideário da Semana de Arte Moderna e dos modernismos habidos no Brasil. Bom, também nós tivemos... Ficou de fora desses modernismos o patrimônio pré-histórico, que é um patrimônio que demonstra que a formação clássica, que o olhar clássico e as convenções clássicas, elas nem sempre existiram, aliás, elas passaram a existir muito tempo depois, e que não é a única forma de se fazer arte, nem pode ser a mais predominante, porque, de fato, nunca foi. Bom, de outro lado, a gente vai ter uma descoberta do patrimônio colonial, um olhar para dentro, quer dizer, esse olhar para dentro faz com que os artistas construam o imaginário incluindo o patrimônio colonial, ou seja, aquele patrimônio que foi construído desde o século XVII, da colonização portuguesa, do século XVI, do início da colonização portuguesa, até o Império e assim por diante. E um outro dado muito importante vai ser esse processo de afirmação da nossa afro-brasilidade. Um processo que foi muito lento e foi muito dificultoso, e ainda é, por causa dos preconceitos raciais, da própria estrutura social, que se organizou ou desorganizou em função dessa discriminação, que fez com que essas populações ficassem sempre marginalizadas, assim como suas expressões. Então, na Bahia, em especial, essa afro-brasilidade vai ser um teor importantíssimo e talvez seja um teor que nos identifique muitíssimo no cenário dos modernismos brasileiros. Tendo a cautela de dizer que esse processo também é atravessado por questões políticas, de dominação política, de apropriação política, do discurso e assim por diante. Bom, o que é que nós sempre tivemos e que nunca foi, nunca até o modernismo, foi visto como uma manifestação artística? Nós tínhamos uma produção artesanal voltada para o suprimento das necessidades diárias e para a expressão da criação do imaginário da classe trabalhadora, dos camponeses e assim por diante. Tudo o que eles faziam participava, era comungado por todos da sociedade, porque até meados do século XX o alumínio plástico não era tanto difundido e como também a iluminação elétrica do campo não era uma coisa tão abrangente, de modo que determinados equipamentos foram sempre necessários, sobretudo aqueles para a conservação da água. Na Bahia, nós temos polos ceramistas em todo o Estado. E graças à ação de Martim Gonçalves, que foi o fundador e o primeiro diretor da Escola de Teatro da UFBA, e de Linda Bobarte, nós vamos ter uma coleção e um museu de arte popular. uma coleção criteriosamente adquirida que faz referência a todos os setores da vida e todas as soluções que foram dadas na adaptação ao ecossistema da Caatinga, por exemplo, como é o caso da vestimenta do vaqueiro, que ainda hoje é fabricada, é confeccionada. e nós vamos ter campos de criatividade nesse setor, no qual é possível até conhecer determinados autores, como é o caso dessa autoria mítica. Por que eu digo autoria mítica? Porque nunca se comprovou a existência dessa ceramista, mas essas figurinhas são atribuídas a uma certa Maria Pompeia. Então, essa Maria Pompeia teria vivido no distrito de Feira de Santana e ela era costureira, noiva de um rapaz que deu a ela de presente um figurino da Bela Epoca. e ela, então, começou a interpretar aquele figurino em figurinhas de barro que ela identifica por causa de um carretel de linha daqueles de madeira antigos, mais contemporâneos dela, e que as figuras que vêm sentadas vêm sempre sentadas nesses carretéis. Então, esse é um campo de criatividade que a gente só tem ele graças a essa coleção que compunha o Museu de Arte Popular criado e dirigido pela arquiteta italiana radicada no Brasil, Linda Bobardi. Então, aqui vocês estão vendo as figurinhas de barro. Quer dizer, aqui, gente, não precisava de modernização, porque tudo aquilo que os artistas modernos buscaram, que foram outros caminhos que não fossem os cânones clássicos, está aqui nessa manifestação. Entendeu? Só faltava aí um elemento, a sociedade se apropriar disso como uma criação artística, que esse entendimento ainda não havia, mas os modernismos de uma maneira geral vão trabalhar bastante essa questão. muito embora a conclusão que eu tiro é que sempre foi em desfavor dos produtores dessa cultura. Acho que quem mais ganhou com essa relação foram os modernistas burgueses. Mas, de qualquer maneira, valeu coleções, valeu acervos que estão no país inteiro e na Bahia tem importantes acervos, mas que até agora não foram utilizados para um grande museu de arte popular. Um dos campos de criatividade mais impressionantes dessa produção é o de ex-votos escultóricos. Isso é uma tradição que provavelmente esteja ligada à africanidade e aos ameríndios. por quê? Porque os ex-votos lusitanos não são escultóricos, eles são pictóricos, então a tradição deles é pictórica, de modo que essa tradição escultórica foi desenvolvida aqui no Brasil. só para a audiência entender, o fiel católico, que era a maioria, ele tinha seus problemas e procurava resolvê-los através da fé e então fazia suas promessas aos santos, a Cristo, à Virgem Maria e colocava e quando recebia quando era graciado pelo voto, pela promessa, então a promessa era colocar na sala dos milagres que existiam nos vários santuários e ainda existem uma prova de que tinha obtido aquela graça. Então você veja que essa imagem que está com o nariz sangrando, o problema da doença era o sangramento da narina e que provavelmente por intermediação divina o sangramento cessou e a pessoa então foi lá, encomendou algum escultor para fazer a escultura e então esse é um campo que, por exemplo, não há o que modernizar nisso. Vejam que a concepção da figura humana ela não tem nada de clássica e ela está identificada com os valores da arte moderna, ou seja, a essencialidade da forma, uma interpretação, uma certa abstração do visível, e uma interpretação pessoal de cada artista. Infelizmente, nós não conhecemos os nomes desses artistas e esse foi um dos ganhos que a relação entre os modernistas burgueses e os modernistas de sempre, que são da arte popular, esse foi um benefício, que foi conhecer alguns dos nomes, mas mesmo assim não se conheceu todos e muita coisa continua no anonimato. Olha aqui, mais ex-votes para vocês entenderem a multiplicidade de expressões desse campo de criatividade e a modernidade das concepções. As Carrancas de São Francisco, que também tiveram, foram evidenciadas para a cultura brasileira, já depois delas terem caído em desuso, o uso estava muito limitado, quando o professor Paulo Pardal fez o seu grande estudo e quando as fotos de Marcel Guterro mostraram para o Brasil que existia isso no São Francisco, na faixa de navegação para grandes calados que vai de Pirapora a Juazeiro e vice-versa. Aqui uma das fotos de Marcel Guterro, na qual a gente pode ver a carranca no uso cotidiano dos barcos, que transportavam víveres, pessoas e tudo mais. E aqui mais exemplos de como esse campo, de como essa cultura gerou uma produção de imagens inusitadas, diferentes, fantásticas. E aqui são os cavaletes que Lina Bobardi utilizou para exibir isso na exposição na Quinta Bienal, na Paralela à Quinta Bienal no Ibirapuera em 1959, por aí, 58, 59. Bom, esse tipo de produção, todos nós, sobretudo quem é da minha geração que viveu a infância em cidade de interior na década de 60, ainda tinha como brinquedo esses boizinhos de cerâmica que faziam parte da infância de todos nós. E uma demanda da religiosidade afro-brasileira, do candomblé, dos centros de Umbanda e dos candomblé de Caboclo, essas coisas todas. e também as interpretações populares da imaginária católica, nas quais os artistas colocavam a sua interpretação dos modelos eruditos e, muitas vezes, faziam determinadas alterações e, sobretudo, faziam com que essas peças se identificassem com a própria população, com o próprio biotipo da população. Então, veja bem, aí nós vamos ter, a partir dessas coleções e do hábito de colecionar que os modernistas burgueses vão desenvolver a partir da década de, final da década de 40, 50, aliás, da década de 50, nós vamos ter um diálogo que vai ser um diálogo muito profícuo e muito mais generoso para os modernistas burgueses. Eu estou chamando modernistas burgueses por falta de uma outra denominação melhor, mas entendam que entre esses modernistas burgueses tinha gente de todas as classes. Então, o olhar estrangeiro desses modernistas, desses artistas burgueses, de uma certa forma, vai elevar essa produção à categoria de arte. E aí a gente vê, então, essa categoria de arte popular que hoje não tem mais tanto sentido, aliás, não tem sentido algum, é tudo arte, mas, de qualquer maneira, a gente ainda necessita de ter os referenciais dessas culturas identificados e também, evidentemente, colocados em paralelo com as produções burguesas para que a gente perceba que o grau de imaginação, de interpretação, de representação é tão ou mais interessante, legítimo e brasileiro do que as manifestações dos modernistas burgueses. Esse processo na Bahia, a gente tem como protagonista o diretor de teatro Eros Marquinhos Gonçalves, como eu falei para vocês, que está aqui nessa foto, numa encenação teatral, a arquiteta italiana Lina Bobardi, porque o que acontece? Ele idealiza a exposição lá no Ibirapuera e solicita a Lina Bobardi que faça os equipamentos de exposição, que idealize, que organize a exposição. uma espécie de espografia, o que hoje chamamos de espografia. E ela, então, a partir dessa espografia e da expulsão de Martim Gonçalves da Bahia, ela é convidada para dirigir o Museu de Arte Popular e Arte Moderna, porque a intenção dela era mostrar as duas produções no mesmo espaço, porque coube a ela não só o olhar para essas coisas, dando a elas o status de arte, como também a identificação de que elas, de que essa produção é a origem do design brasileiro. O design brasileiro nasceu, surgiu nessa produção. Então, e como ela era uma designer, então, ela vai dar essa abordagem e vai ser grande responsável pela divulgação disso, através de exposições temporárias. E esta outra é uma museóloga, minha amiga, que morreu alguns anos atrás, que era museóloga efetiva da Fundação Cultural do Estado da Bahia, e que, depois que Linda Bobardi, que o Museu de Arte Popular e Moderna, foi fechado, as peças ficaram em São Paulo, foram devolvidas à Bahia, e ela compunha a comissão para inventariar essas peças, e passou a tutelar essas peças. Então, foi graças a essa museóloga que, anos a fio, protegeu essas peças da destruição total e também tentou várias vezes reabrir o museu, ou instituir o Museu de Arte Popular com esse acervo. Na verdade, muitas das coisas desapareceram, se perderam, mas o que restou é uma coleção significativa, que continua na alçada do governo estadual, esperando que se faça um museu de arte popular, porque nós, na Bahia, temos acervos que dariam um museu espetacular de arte popular. Nós temos, além dessa coleção, nós temos o acervo do Instituto Mauá, que foi extinto, que é enorme e identificado com o nome dos artistas e tudo, e temos o acervo do Museu de Arte Popular do Instituto Feminino da Bahia, e as possibilidades de se continuar coletando essas expressões por todo o Estado. Bom, então, o modernismo burguês precisava militar contra uma ideia de arte que era uma ideia que há cinco séculos tinha predominado, tinha sido a única via, a única possibilidade de extração artística burguesa, que era o verismo, a representação do real, a cultura clássica, que eram todos aqueles artifícios e aqueles cânones na representação da figura humana, e também na representação do espaço, utilizando a perspectiva científica, utilizando a volumetria, a perspectiva aérea e assim por diante. essa cultura clássica foi sendo sistematizada e perpetuada através do ensino acadêmico, que tinha como base a cópia das próprias peças clássicas e de outros estilos também. Então, o aprendizado artístico nas academias, nos liceus de artes e ofícios, ou mesmo nos liceus, nas cadeiras de desenho, de pintura, seguiam esse formulário. E o aprendizado de todos esses artifícios de representação da realidade, inclusive o de misturar as cores para obter tonalidades que se aproximassem das tonalidades das coisas reais. Então, a reação à tradição veio através das vanguardas europeias, cubismo, fovismo, expressionismo, e aí vem as correntes abstratas, o abstracionismo, enfim, neoplasticismo, enfim. Só que na década de 20, quando acontece a Semana de Arte Moderna, que a Semana de Arte Moderna, na verdade, o impacto dela nacional foi muito mais fruto dos críticos, historiadores e curadores do que propriamente dela. Ela não significou nem mesmo que São Paulo, a partir dali, se modernizou artisticamente, não significou isso. Ali foi um ponto inicial que gerou toda uma militância para se reeducar o olhar e difundir as bases desse modernismo. Só que a vantagem de haver essa distância temporal é que os modernistas brasileiros puderam associar ou assimilar várias propostas de vanguardas. e experimentá-las. E, mais do que isso, enfrentar um problema que, para Carlos Ilho, seria a querela do Brasil, que era ser universal, utilizar uma linguagem artística universal e ser particular ao mesmo tempo. Por quê? Porque, para os modernistas, nunca se tinha sido particular, nunca se tinha falado do seu lugar, nunca se tinha falado do Brasil, nem mesmo se conhecia o Brasil. Por isso, a máxima era conhecer o Brasil profundo, o Brasil dessas tradições, populares, sobretudo, e representá-lo de uma certa forma, porque nós, ao contrário da Europa, não tínhamos explorado esse universo, como, de fato, somente hoje que essa exploração é mais profunda. Então, assim, esse, na verdade, vai ser um grande distintivo dos modernismos brasileiros, que é essa busca de uma compreensão maior da cultura, buscando as tradições populares. evidentemente que esse olhar não é destituído de racismos ou preconceitos. Há racismos e preconceitos, sobretudo porque a ditadura vai, depois, colocar todas essas tradições no nicho de folclore, e que, de uma certa forma, fica como uma coisa estranha, esquisita, bizarra, quando, na verdade, ela que representa a maioria da população brasileira. Bom, em geral, o nosso modernismo, os modernismos baianos são pouco estudados. Esse ano a gente deu um passo muito importante que foi o Seminário Modernismos na Bahia, que termina agora nessa sexta-feira, mas que as gravações estão disponíveis no YouTube na plataforma da Escola de Belas Artes, na sala da Escola de Belas Artes da UFBA. Mas, por exemplo, há muito ainda que se revelar. Essa imagem que estou apresentando para vocês me foi dada por uma orientanda que trabalha com o fotógrafo baiano Voltaire Fraga. Essa imagem é de 1930. antecede a obra de Jorge Amado e ela já traz um interesse temático do lazer da população e uma abordagem que, para Tainá Moraes, que é orientanda, já é uma abordagem modernista, que é essa contraluz, esse uso da contraluz. A gente podia dizer que essa imagem ficou restrita. Não, foi publicada, não somente ela, mas outras mais, de Voltaire Fraga, na revista Cruzeiro, de 1930. Então, quer dizer, provavelmente o trabalho de Tainá vai colocar o início do nosso modernismo nas mãos de Voltaire Fraga. Vamos ver no que o trabalho de pesquisa dela vai avançar. Em 1935 é lançado o livro de Júbia Abad, de Jorge Abad, que vocês todos, melhor do que eu, sabem o que representou. Representou esse mergulho no universo dos mitos populares, da vida da população, de toda aquela cultura de que ele se nutriu, e não só se nutriu para escrever a sua ficção, que tinha muito de realidade também, mas também como vivia essa realidade nos prostíbulos, nos bares, no convívio com os estivadores, com as prostitutas e assim por diante. Então, veja, quando é que começa esse interesse e essa voz que valoriza a afro-brasilidade na Bahia? começa muito cedo. Em 1909, Manuel Quirino publicou a sua primeira versão do livro Artistas Baianos. Nesse livro, ele traz algumas imagens com, inclusive, algumas obras de artistas. depois ele vai publicar nos anos seguintes, em 1916, ele faz uma apresentação à raça africana e seus costumes da Bahia, no V Congresso Brasileiro de Geografia, e publicada no primeiro volume dos anais do mesmo congresso. depois ele escreve A Memória, o Colono Preto como Fator da Civilização Brasileira, apresentada ao VI Congresso Brasileiro de Geografia de Belo Horizonte e publicada em separata da Bahia em 1918. O trabalho posto em A Arte Culinária da Bahia publicado em 1928 por iniciativa do senhor Alberto Moraes Martins Catarino, em homenagem à família do saudoso professor. Excertos de A Bahia de Outrora, livro publicado na Bahia em 1922, com o subtítulo de Vultos e Fatos Populares, em que há referências a assuntos negro-brasileiros e, por isso, reunidos agora com o título de Notas de Folclore Negro. O Colono Preto como Fator de Civilização Brasileira, o próprio título já coloca a questão. Ele coloca a questão, mas no seu interior o que é que ele diz? Contra o modo desdenhoso e injusto porque se procurava, entre parênteses, deprimir, entre chaves, deprimir o africano, acoimando-o constantemente de boçal e rude como qualidade congênita e não simples condição circunstancial comum, aliás, a todas as raças não evoluídas. Arthur Ramos, ao comentar esta passagem, a considerou de vanguarda por ter o autor se insurgido contra o preconceito de inferioridade antropológica do negro, atribuindo seu atraso a contingências socioculturais e não a inferioridade de raça. Lembrando a vocês que a época em que Quirino viveu era uma época em que se pretendia comprovar que os africanos estavam fadados ao subdesenvolvimento, ao atraso, em funções da sua genética. Bom, vamos deixar um pouco de lado essa... O pensamento de Quirino não ficou restrito à Bahia. Ele era membro do Instituto Geográfico Histórico da Bahia, escrevia artigos, publicava e era... Deixou uma obra imensa publicada na Bahia, mas que também o Rio de Janeiro, que era a capital federal, tinha conhecimento dele. O próprio Mário de Andrade teve conhecimento da existência de Quirino. Então, vamos agora para a história do modernismo burguês. José Tertuliano Guimarães, que nasceu em Nazaré, na Bahia, em 1899, morreu no Rio em 1969. Ele vai estudar com Robespierre de Farias e Prisciliano Silva na Escola de Belas Artes da Bahia. Esse estudo ainda não é profundamente conhecido. Isso em 1929. Recebeu o prêmio Caminho A. Provavelmente não foi pela escola que ele recebeu, mas deve ter recebido pelo próprio governo do Estado. Isso é uma hipótese que o meu orientando Anderson Marinho está pesquisando nos arquivos para ver se esse prêmio que ele ganhou foi intermediado pela escola ou se foi diretamente recebido pelo governo do Estado. Então, com a pensão do governo, ele vieram o jogo para Paris e lá ele estudou com Albert Lohan na Academia Julien e recebeu um prêmio de composição desta instituição e foi admitido no Salão Oficial dos Artistas Franceses. Em 1932, ele voltou para a Bahia e realizou uma individual em Salvador. esta exposição foi considerada o marco inicial do modernismo na Bahia. Mas, embora ele não desenvolveu, não houve um desdobramento, muito pelo contrário, houve uma frustração e ele termina se migrando para o Rio de Janeiro em busca de mercado de trabalho. A exposição dele obteve uma crítica favorável, já havia críticos na época, poucos críticos, mas houve uma recepção da comunidade artística, sobretudo dos seus mestres, especialmente Prisciliano Silva. Então, o que é que ele traz de diferente? Ele traz uma arte mais materializada e uma pintura que se afirma pela materialidade, ou seja, não quer mais competir com a realidade, embora represente essa realidade, mas ele faz, inclusive, um trabalho de estilização, de geometrização do corpo, que ainda não é tão avançado, mas que ele foi associado por alguns analistas como tendo recebido uma influência cubista. Então, essa aqui é uma das obras que ele trouxe, Uma Rua em Duarnené, que é de 1930 a 31, que pertence ao acervo do Museu de Arte Moderna da Bahia. Então, vocês vejam que aqui a gente já pode ver essa quebra com a perspectiva científica e essa também, essa materialidade da pintura, essa busca dessa materialidade e também a deformação no sentido, o conceito de deformação está muito relacionado ao conceito clássico de forma. Então, quando se fala deforma, deforma a forma clássica ou mesmo as formas da paisagem ou da figura humana. Bom, aí, veja, não há um desdobramento, infelizmente, na época, a Bahia ainda não tinha um ambiente favorável ao desenvolvimento dessas propostas. então ele fica solitário e termina migrando para o Rio de Janeiro. E a memória dele quase desaparece. Só não desapareceu porque o pintor Santos Caldaferra que foi aluno da Escola de Belas Artes ouvia na escola que funcionava na rua 28 de setembro ouvia do porteiro da escola que moderno tinha sido José Guimarães. Aí, ele teve a oportunidade de conhecer o José Guimarães no Rio de Janeiro. estabeleceu uma relação e que essa relação resultou na colheita de material que depois gerou um livro sobre o artista e a importância dele para a arte moderna na Bahia. O ano mesmo de grande partida nesse modernismo foi o ano de 1944, porque foi o ano em que houve a exposição de Manuel Martins, um artista paulista do grupo de Santa Helena e que veio à Bahia para ilustrar o livro Bahia e Todos os Santos de Jorge Amado, a convite de Jorge Amado, e que realizou uma exposição na biblioteca pública que era no... não era onde é hoje, a biblioteca pública era ali de fronte ao Palácio Rio Branco, perto do elevador Lacerda, e nessa exposição tinha obras de Tarsila do Amaral, Lazar Segal, Francisco Rebolo Gonçalves, Alfredo Volpe, Flávio de Carvalho, Antônio Gomide, Pancetti, Cicero Dias, Portidari, Di Cavalcante e Tomás Santa Rosa. Ou seja, algumas dessas trabalhos foram emprestados por Odorico Tavares e por colecionadores e pelo próprio Jorge Amado. Bom, então, ainda em 1944, nós vamos ter uma exposição em que reúne os três pioneiros do modernismo burguês na Bahia, que é Mário Cravo Júnior, Gennaro de Carvalho e Carlos Bastos. A eles cabe muito bem a denominação de burgueses, porque eles provinham de famílias com poder aquisitivo alto e que podiam patrocinar as suas viagens para fazerem cursos e frequentarem os ateliês que quisessem. Essa era uma grande diferença, porque os bolsistas que saíam aqui pela Escola de Belas Artes e com bolsas do Estado, eles saíam com uma carga de tarefas, de exercícios para fazerem em Paris ou em outros centros europeus muito grande. E esses exercícios todos eram baseados na cópia dos gênios, dos artistas consagrados do passado. E a bolsa era de pouco valor para que eles não, intencionalmente, para que eles não se perdessem na boemia parisiense. Então, eles não tinham condição de frequentar os ambientes em que as vanguardas estavam sendo gestadas, discutidas, experimentadas, que eram os cafés, os boulevards, os ateliês dos artistas revolucionários, os cabarets e assim por diante. Então, em 1947, nós vamos ter duas exposições individuais, uma de Mário Cravo Júnior, no FIBEU e no Edifício Oceania, são duas exposições individuais de Mário Cravo e uma exposição individual de Carlos Bastos na Biblioteca Pública de Salvador, que, aliás, essa exposição suscita uma reação moralista de setores da igreja. Então, esse é o Mário Cravo Júnior, que era de uma família com posses, endinheirada, e esses são alguns trabalhos deles, datados da década de 40, para vocês verem que ele já já pisa no modernismo com uma interpretação abstrata, com proposições leves, estruturas leves, abstratas, orgânicas, mas ele também é um excelente figurativo. Ele faz as duas coisas, como a gente pode ver nesse Antônio Conselheiro de 1955. Professor Luiz? Pois não. Faltam cinco minutos. Nossa, mãe! Então, eu vou correr aqui. Pronto. Aqui é o Carlos Bastos, que também era filho de negociante e foi criado pela avó e tinha condições. E ele justamente desponta no modernismo baiano com essas figuras nuas que vai representar uma um erotismo e um homoerotismo muito identitário da produção dele e que vai causar reações do moralismo judaico-cristão da sociedade em relação a essas figuras. E que eu trabalhei isso, tenho estudado isso, já tenho artigo publicado sobre o homoerotismo, que, na verdade, é um aspecto da arte baiana que precisa de uma atenção muito grande, porque, depois de Carlos Bastos, nós vamos encontrar essa característica em outros artistas. Bom, ele foi autor da primeira mural, que foi no bar do Anjo Azul, que ele fundou juntamente com o museólogo José Pedreira, museólogo antiquário e agitador cultural. E esse bar passou a ser um ponto de encontro dessa juventude revolucionária. E Genário de Carvalho, que era de Salvador, assim como Carlos Bastos, e que apresentou inicialmente uma pintura com bastante materialidade, dessa de 1946, e depois ele vai aderir a uma até mesmo abstração e a tapeçaria com motivos estilizados da flora tropical. Bom, a Escola de Belas Artes, no seu prédio antigo, que ainda existe e no atual, e o que ela representava no cultivo da tradição clássica. Mas ela não vai ficar assim. A partir da fundação da Universidade da Bahia, que hoje é Federal da Bahia, o diretor Mendonça Filho, o pintor Mendonça Filho, vai atrair para a escola professores que são modernistas. e esses professores vão dar respostas ao alunado no sentido do que o alunado queria. Então, essa aqui era a tradição acadêmica e esses artistas que vão passar a ser professores, inclusive que vêm do Rio, como o José Rescala, o Henrique Oswald, enfim, depois estrangeiros como o Hansen Bahia e tudo, vão sendo responsáveis por alimentar as intenções de modernidade do próprio alunado, que procurava essa modernidade, inclusive nos livros, porque Mendonça Filho dotou a biblioteca da escola de livros ilustrados que mostravam as vanguardas europeias. Essa valorização da cultura afro, como eu disse a vocês, começa com o querino, mas esse olhar para dentro ele é atingido por aqueles que para os modernistas representavam a tradição. Então mesmo essa tradição teve a sua modernidade, porque conseguiu representar a paisagem local com a luz e as cores da natureza tropical e da natureza baiana. Então estão eles aqui, Prisciliano, Alberto Valença, e Manoel Inácio de Mendonça Filho. Esses pintores dominaram toda a cena da primeira metade do século XX até a década de 40, quando começam a surgir os pioneiros da arte moderna na Bahia. Então, esse olhar para dentro não é também novo. Ele acontece na obra de Erotides, América de Araújo Lopes, conforme Manoel Quirino publicou, e no acervo do Museu Histórico Nacional, ele era um escultor baiano que aprendeu escultura como tamanqueiro português e passou a representar os tipos de rua, os negociantes de rua que normalmente eram negros e negras. E legou esse acervo do qual a Bahia não tem nada. Isso aqui está no Rio, no Museu Histórico Nacional. E aí vieram os estrangeiros que, com o seu olhar estrangeiro, perceberam a força dessa afro-baianidade e começaram a representar toda essa afro-baianidade e a projetar para o mundo essa identidade, a construir essa identidade baiana que é uma identidade nago, na qual as identidades, as outras identidades, sobretudo a sertaneja, fica em plano secundário. Bom, eu vou parar aqui. Essa é Lígia Sampaio, que foi também uma das pioneiras, que é a única mulher que participa desse grupo, ela adere mais tarde, e Rubem Valentim também, que é um artista negro. Aliás, os negros tiveram na Bahia uma expressão bastante específica e contribuíram imensamente com esse repertório modernista e com o modernismo, mas sempre com projeções fora da Bahia, naquela ideia também, ou naquela fenômeno de que para fazer ecoar aqui era preciso que ecoasse lá fora, tivesse consagração lá fora, ou pelo menos aceitação lá fora. Bom, eu vou encerrar aqui, eu ia entrar na questão do que era necessário educar o olhar e essa educação do olhar foi muito bem administrada no Centro Educacional Carneiro Ribeiro, a Escola Parque, no projeto de Anísio Teixeira e de todos os educadores e de toda a idealização desse conjunto de edifícios que pretendia ser um modelo para muitas outras escolas a serem implantadas na Bahia toda. Então, nele ele vai implantar, vai convidar os modernistas para fazer murais imensos sobre temas que também conduziam o olhar para a tradição, para a modernidade, para a cultura popular e para a máquina, para a indústria e assim por diante. Então, eu termino a minha apresentação aqui, peço desculpas por ter avançado o tempo, mas a gente sempre extrapola nessas abordagens. De qualquer maneira, poderemos, na hora da conversa, do diálogo, poderemos expandir um pouco mais essas ideias. Bom, professor Luiz Freire, muito obrigada e, olha, eu sou suspeita para falar sobre o seu trabalho, assim, porque eu admiro bastante essa abordagem, a sua abordagem é excepcional, que traz um olhar muito, diríamos assim, que realmente desloca, que reatualiza toda essa ideia sobre a arte, essa arte também feita na Bahia, mas se pudéssemos, ficaríamos aqui até a parte da tarde, teríamos um curso, na verdade, minha ideia era até um mini curso com o senhor, porque realmente, assim, a sua frase, que acho que deveria ficar anotada em todos os anais, os modernistas de sempre da arte popular, é uma frase incrível, incrível que devemos anotar, mas vamos ter mais tempo depois, quando abrimos para a conversa para o senhor poder desenvolver mais algumas coisas. Bom, muito obrigada e realmente, aí sim, são descentrar realmente essa discussão, esse modernismo aos baianos, não é? Com certeza, muito obrigada. Foi assim, olha, aqui no chat, olha, só tem palmas, parabéns, maravilha, que informações incríveis. Aí, muito obrigado, professor, nossa aluna André Santana do doutorado, muito obrigada, professor Luiz Alberto Freire, por compartilhar tantas ricas informações, é preciso destacar o modernismo presente na arte popular. Márcia Rios, Luiz, quanta preciosidade das artes visuais da Bahia você nos traz, que grande pesquisador você é, realmente, a sua obra de pesquisa é fundamental para pensarmos, a contribuição da Bahia e pensarmos essa questão da falta que faz esse museu de arte popular e depois vou até falar um pouco da experiência que tive do Museu de Arte Popular em Belo Horizonte e o Museu de Artes e Ofícios maravilhoso que tem em BH. Bom, dito isso, senão nós vamos passar aqui o dia só, diríamos assim, elogiando o professor Luiz Freire. Agora vamos ao professor Washington Luiz Lima Drummond, ele é doutor em arquitetura e urbanismo, mestre em comunicação e cultura contemporânea e é licenciado em História pela Universidade Federal da Bahia, ele pesquisa temas como teoria contemporânea, urbanismo e imagens reprodutíveis. Ele é professor adjunto da Universidade do Estado da Bahia do Campus 2 de Alagoinhas, fique bem claro, fique bem claro, eu falei Jacobina, foi porque nós dois convivemos em Jacobina, então, hoje ele está em Alagoinhas no Campus 2, ele é professor permanente do programa de pós-graduação de crítica cultural lá de Alagoinhas e lidera o grupo de pesquisa pós-teoria, fez o pós-doutoramento dele em estudos literários no programa de pós-literatura da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG. Então, professor Washington, a palavra está com você e seu trabalho também vai nos trazer uma nova perspectiva sobre esses modernismos baianos. Pois é. Obrigado, viu, Beth? Primeiro, eu queria agradecer, Beth, a você pelo convite, mas também eu queria agradecer a Márcia, claro, Márcia Rios, também, a professora Sayonara e a professora Edma, né, que eu conheci agora, queria agradecer a vocês, queria dizer que eu estou com muita saudade, estava falando com a Edma aqui, o mais rápido possível, queria aparecer aí, viu, para conversar com vocês, essa pesquisa, vou apresentar uma parte dela, do que eu estou fazendo, mas gostaria de apresentar para vocês, sobretudo para ouvir a opinião de vocês e também encontrar, estou com muita saudade mesmo, né, do presencial, da gente se encontrar, viu, queria fazer esse agradecimento. Além disso, eu queria também, ah, Beth, quando estiver perto aí do meu, são quantos minutos? 40 minutos? 30 minutos? Não é por causa da hora. São 40 minutos, né, mas, assim, a gente vai deixando, não vou cortar você, eu sei que tem contribuições maravilhosas. Com 30 minutos, você pode me avisar, que aí eu vou me organizando. Pode ficar tranquilo. Pronto. Eu queria também, dedicar a nossa conversa aqui ao que eu acho que é o mais literário dos cineastas, que é o Godard, tá? Então, como eu vou falar muito dessa, da teoria francesa, então, eu queria fazer essa, essa homenagem, não é? A ele que modernizou o cinema francês, né? E, ao fazer isso, nos modernizou também aqui, quando, em Salvador, nós íamos ver os filmes, né? E, sobretudo, esses últimos filmes do Godard, que eu gostei muito, eles são extremamente literários, que aparecem coisas escritas, e ele vai falando e comentando as imagens, né? Então, tá aí. E a outra homenagem que eu quero fazer também, você falou aí do pós-doc, a professora que fez a supervisão, que é a Eneida Souza, que faleceu recentemente, então, eu queria também dedicar a ela, porque uma parte do que eu vou falar aqui é resultado do pós-doc, né? Sobre a escrita, né? Como o modernismo impactou a escrita na teoria, né? Então, eu vou começar, então, fazendo o seguinte, de um tempo já para cá, a questão da teoria na nossa área, né? Tanto em história quanto nos cursos de letras ou na pós-graduação, mas também em belas artes, quer dizer, o impacto da teoria contemporânea nos cursos de pós-graduação, pós-graduações gerais que existem aí, é enorme, né? Um impacto muito grande, né? Tem uma exigência, nós temos hoje uma exigência muito grande, né? De estar linkado com os teóricos, então, Agamben, Deleuze, Guattari, Zizek, é um conjunto enorme de teóricos e de livros, né? Que nós estamos ali manuseando, né? Então, hoje tem uma espécie que eu acho que é uma doxa, porque eu lembro que não era assim, não existe nenhuma pesquisa que não tenha um forte arcabouço teórico, né? É uma exigência, né? Então, de um tempo já, mas de muito tempo, por isso que o meu grupo de pesquisa é pós-teoria, eu disse assim, eu vou fazer um pouco, vou fazer uma coisa meio diferente, né? eu vou colocar a teoria não como aquilo que me auxilia a analisar um determinado objeto, mas eu vou transformar o fenômeno da teoria num objeto de pesquisa. Então, o meu grupo de pesquisa tem como objeto a teoria, então, não é que a teoria nos auxilie, não é isso, ela é o nosso objeto de pesquisa. E aí eu comecei, tá, hoje, sabe que o pós-crítica cresceu muito, então, eu tenho um, eu ainda oriento pessoas, estudantes na Ufiba também, né? Faço uma co-orientação com minha ex-orientadora e outros professores, então, eu juntei um conjunto de pesquisadores que, de uma maneira ou de outra, eu consigo colocar dentro dessa perspectiva de pensar a teoria não como aquilo que vai simplesmente esclarecer, ambientar, não é? O objeto, mas ter a teoria como um percurso de pesquisa a pesquisar, a entender aquele momento. Então, tem estudante de mestrado, depois eu falo deles, mas de doutorado e também de pós-doc, que eu estou trabalhando dentro dessa perspectiva. Eu chamei isso, que tem um pouco aí, genealogia da teoria contemporânea, né? Implicações França-Brasil. Então, eu estou falando de teoria-teoria, mas eu dei um recorte, né? Porque eu, então, alguém, ah, eu quero falar de valtebrismo, então, acho ótimo, mas o que eu estou pesquisando é o impacto da teoria francesa, as implicações da teoria francesa nos teóricos brasileiros, né? Então, esse é o... E aí tem teóricos no campo da psicanálise, da teoria literária enorme, né? São enormes, esse impacto. tem também no campo da história, do marxismo, mas eu fechei em torno da teoria francesa. Então, ficou genealogia da teoria contemporânea, implicações, França-Brasil, 1960, 1990, mas eu sempre ultrapasso alguma coisa, a gente chega a 95, 96, 97, mas o desenho é esse. E eu gostaria de chamar a atenção da palavra implicações, que eu achei recentemente, não sei se alguns dos meios orientando estão aí, porque implicações é incrível, porque é uma palavra portuguesa, da nossa língua portuguesa, mas ela tem no seu centro aquilo que seria uma palavra francesa, que é pli, não é? Então, ao mesmo tempo ela revela de uma maneira bastante clara essa ligação entre a língua portuguesa e a língua francesa, e que, ao mesmo tempo, é essa implicação da teoria, dos teóricos no Brasil, Silviano Santiago, Roberto Machado, Leila Perrone, um conjunto de teóricos que estão desdobrando, então, pli, a dobra em francês, estão implicados nessa relação França-Brasil, no campo da teoria. Então, são essas implicações, esses desdobramentos, o próprio Deleuze tem um livrinho que é Lepli, que é a dobra, que fala sobre, o professor Luiz fez uma exposição maravilhosa, realmente, então, está de passar uma semana com ele para a gente ver essas coisas todas, rever algumas coisas, que é a questão do barroco, que o Deleuze vai definir, digamos assim, a estrutura mínima do barroco é a dobra, então, por isso, Lepli, por isso, implicações, como é que a teoria francesa se desdobra no Brasil, ou como é que os teóricos brasileiros desdobram a teoria francesa ao analisar os nossos objetos. Minha supervisora, a querida, a nossa querida, Neida, ela mesmo, eu lembro de uma frase dela, ela dizia assim, nas reuniões, ela dizia assim, Deleuze mudou a minha vida, então, ela considerava esse contato com essa teoria francesa, sobretudo, o que ela chamava, o que a gente chama de pós-estruturalismo, como uma mudança radical na forma dela entender a cultura brasileira, dela analisar o modernismo, então, uma das grandes pesquisadoras do modernismo brasileiro, mas tendo sempre ao seu lado o conjunto de pensadores da teoria francesa, como Foucault, que ela assistiu o curso aqui, o Deleuze, na França, entre outros. Então, é nesse desenho que eu, a partir de algumas dados, então, eu não vou falar muito de genealogia, acho que a gente perderia muito tempo, mas duas coisas eu posso falar. Eu chamo de genealogia porque é um procedimento, claro, é um procedimento historiográfico, mas é um procedimento que ele deixa claro as suas implicações, o seu perspectivismo, partindo do presente. Então, é a partir de um certo, o que eu chamo de um certo mal-estar da teoria nos meios acadêmicos, nos cursos de pós-graduação, sobretudo, que eu comecei a traçar essa genealogia. Então, não é a busca de uma origem, muito pelo contrário, ela está situada na superfície do presente. E é a partir daí que eu fiz um cortezinho, que é um dos pontos que me interessam hoje, pensar como o modernismo literário, que a gente chama de uma forma eu boçal, sobretudo os ingleses, de automodernismo, impactou a escrita da teoria contemporânea. Não é um tema muito comum, embora também não seja nenhuma novidade. Em vários momentos, nossos alunos são maravilhosos, porque ele fala assim, professor, eu não consigo entender o antiédito, mas por que eles escrevem assim? Ou então, eles chegam assim, poxa, esse negócio do Derrida, eu gostei muito, mas o que ele escreve desse jeito? Tem alguma coisa nessa escrita que... Eu e outro, professor Félix, por exemplo, a gente começou, ficamos uns cinco anos lá na pós-graduação dando uma disciplina sobre teoria, e a gente ia conversando com eles, identificando coisas, e vimos que pelo menos desse conjunto de escritores modernistas que vão impactar e que vão, de uma certa maneira, obstacularizar a nossa leitura desses autores franceses, que são referências para Derrida, são referências para Roland Barthes, referências para Deleuze, Guattari, levantei alguns rapidamente, alguns são mais conhecidos, então, Samuel Beckett, então, de língua inglesa, Joyce, tem um impacto grande, muito grande, Antoinette, Arthur, e um outro menino mais, não é tão conhecido, mas é o Michaud, mas Arthur, Samuel Beckett, sobretudo, Proust também, mas, sobretudo, Samuel Beckett e o Arthur pela radicalidade com que eles enfrentaram a escrita no campo da literatura. Da mesma maneira, Joyce, sobretudo, nas suas invenções, invenção de palavra, reinventar uma sintaxe, escrever um livro que não se lê, o Finnegan's Wake, então, todo esse investimento me parece que vai impactar esse modernismo literário, vai impactar a teoria francesa, essa que nós trabalhamos diariamente nos cursos de pós-graduação. E, a meu ver, pelo menos é uma hipótese, é um, claro, são autores difíceis, mas, esse investimento que eles farão na própria escrita, deslocando uma maneira de escrever filosófica, já marcada, não é? Tradicionalmente, não é? Nas academias francesas, parece que abre um campo experimental dessa escrita e de pensamento também, então, tá, eu vejo que essa tentativa de, eu uso uma palavra mais, de mimetizar as práticas literárias modernistas desses autores dentro da escrita literária, dentro da escrita filosófica, tem dois desdobramentos, primeiro, uma tentativa de pensar diferente, não é? Uma tentativa de, o professor falou de forma, de formar, de formatar ou deformar o pensamento apoiado nessa experimentação da escrita, não é? Que é do modernismo, mas que agora está no campo da filosofia. e isso tem um impacto enorme, porque, a partir daí, eu acho que eu me sinto, também, não sou eu apenas, mas outros autores, eu me sinto mais confortável de dizer assim, mas, nesse sentido, não é mais exatamente filosofia, é uma outra coisa, e essa outra coisa se chama teoria, né? Tanto que eu brinco, é uma teoria com tesão, com T grande, né? Então, não é mais o campo da filosofia, né? Nós não somos filósofos, mas nós tropeçamos diariamente no antiédipo, no conjunto, o impacto dos textos e derrida no campo da teoria literária é imenso, né? E, a todo momento, nós estamos nos perguntando, nossos alunos, inclusive, estão nos alertando, eu não sei se é filosofia, teoria ou é literatura, o que eles escrevem desse jeito? Então, a partir daí, eu comecei a ficar mais atento em relação a isso, inclusive, para tentar não fazer uma exegese conceitual dos textos, não é? Acho que isso os filósofos fazem melhor do que a gente, mas ambientar esses textos, não é? A partir de leituras, de livros, de acontecimentos, de experiências, não é? Em que eles estão imersos. Então, a genealogia da teoria contemporânea, das implicações, França, Brasil, tenta pensar o impacto da literatura moderna, francesa, sobretudo, Samuel Beck, Antonin Arthur, mas também de língua inglesa, James Joyce, entre outros, na prática da escrita dessa teoria francesa a partir dos anos 60 até os 90. como a ideia é da implicação desse modernismo, dessa teoria francesa marcado pela escrita modernista no Brasil, eu vou encontrar alguns autores brasileiros, não é? Eu sempre brinco com meus alunos, eu digo assim, conceito não tem asa nem perna, então, eu me pergunto, por que a gente está falando tanto de corpos sem órgão? Como é que chegou isso? Por que a gente está falando tanto de desconstrução? Esse conceito não veio voando, não veio andando, não veio nadando, não atravessou o Atlântico nadando, não. Então, e aí, nós começamos a tentar identificar autores e livros que trouxeram, alguns tiveram contato pessoal, inclusive, hoje, eles estão publicando as memórias desses contatos que eles tiveram, físico, inclusive, porque durante os anos 60 e 70, eles se deslocaram até Paris para acompanhar esses cursos. alguns exemplos aqui, o Roland Barthes e a Leila Perroni. Então, a Leila vai até Paris para acompanhar os seminários do Roland Barthes e, ao voltar ao Brasil, nessa ida e vinda, ela passa a traduzir os textos do Roland Barthes e passa a aclimatar a escrita modernista do Roland Barthes nas academias brasileiras, não só na USP, mas nas Abraliques, com textos e livros, ela fez, inclusive, a biografia do Roland Barthes, porque se você pega, por exemplo, o Roland Barthes por Roland Barthes, você diz assim, mas eu pensei que ele era um crítico de literatura, eu pensei que ele era um teórico da semiótica, eu pensei que ele era um dos papas do estruturalismo, de você ler aquilo, você não sabe exatamente para onde está indo. Mas é um livro escrito por ele, por ele mesmo? O que é isso? às vezes eu falo para os meus alunos, mas isso é um romance, mas como é que se escreve um romance assim? E começa com a fotografia falando da mãe dele, da perda, como é que... Ou então o discurso amoroso, a mesma coisa, mas que maneira de escrever é essa? Como é que isso pode... Isso não está me auxiliando, está me dificultando mais ainda. Então, a Leila não só ela, mas eu vou falar dos outros também, de uma certa maneira vai tentar... Eu estou usando muitas palavras ainda, porque a gente vai decodificar, vai ambientar essa escrita agressiva, porque é agressiva e violenta, não só aqui, como lá, porque quebra a maneira usual de se escrever sobre literatura, de se escrever sobre filosofia, de se escrever sobre o fluxo do pensamento. Então, um outro livro que também a minha orientanda, não sei se ela está aí no doutorado, que está trabalhando com isso, com a relação às implicações entre Roland Barthes e a Leila Perrone, que é o prazer do texto. Não é possível, eu estou acostumado a ler o Roland Barthes lá, semiologia, análise, análise estrutural da narrativa, e eu não sei para onde esse cara está indo, não sei para onde ele está, se ele está parado, se ele está rodando, então, é uma espécie de conjunto de aporismos que estão falando que não é possível interpretar, mas é um texto de prazer. De onde vem essa escrita? Essa escrita vem da experimentação modernista da literatura, a liberdade, não é? a Marcia Lise disse que está ali, está bom. Então, esse impacto do que eu vou chamar de psicastenia da teoria no meio literário. Então, é uma espécie de mimetismo que a teoria passa a se impregnar a partir das experiências, das práticas de escrita da literatura modernista, que a gente reconhece. é um outro autor é o Silviano Santiago, não é? Com o Derrida. Então, é... quando ele faz aquele glossário Derrida, ainda nos anos 70, que na minha pesquisa eu vi que é o, talvez, seja o quinto, sexto livro publicado no mundo sobre Derrida. e é interessante quando você pega o livro, inclusive, a professora Evelina da Ufva, fantástica, o nome dela está lá porque ela estava fazendo a pós-graduação e trabalhou nesse grupo de estudo e trabalho que produziu esse glossário Derrida. Você vai vendo que eles vão destacando os conceitos, vão destacando algumas frases e livros para tentar... E ele me fala assim, quando eu cheguei, eu não podia entrar exatamente, diretamente na sala de aula e falar aquelas coisas porque não tinha nada sobre o pensamento de Derrida. Então, foi preciso fazer o glossário para que não só a turma ou as turmas que ele conduzia, mas o Brasil pudesse, naquele momento, entender quem é. Primeiro, descobrir o Derrida e entender também essa escrita cifrada. Então, assim como a Leila, o Silviano também vai aclimatar, ambientar, o pensamento de Derrida e, sobretudo, sob o nosso ponto de vista, eu vou sempre estar repetindo, a escrita modernista teórica do Derrida. e o Derrida, a partir de um certo momento, ele não vai mais abrir mão desse, fazer uma brincadeira. Lugar de escrita, tem lugar de fala, tem lugar de escrita, tem lugar de escrita, uma teoria que não, que mimetize, por isso é a ideia de piscarcenia, piscarcenia, que mimetize o ambiente literário modernista. Há um ponto que a gente se pergunta, mas isso é teoria ou é literatura? O Roland Barthes também. O próprio conceito, que é um conceito problemático, é uma tradução problemática de escritura, como circulou nas academias brasileiras, sobretudo, nos anos 70, hoje menos, mas era para dar uma espécie de conceito preto, aportê para qualquer tipo de escrita meio estranha. Então, eu não estou entendendo o que esse professor escreveu sobre Guimarães e Rosa. Não, mas é uma escritura. Quer dizer, há um investimento, na minha tradução, modernista, de vanguarda, pensar o modernismo como de vanguarda na escrita desse professor. por isso que ele brinca com as palavras, ele cria palavras, ele subverte as frases, escreve ao lado do texto, como, por exemplo, Sueli Rounique, que, dentro da nossa pesquisa, é aquela que vai aclimatar o pensamento de Deleuze e do Félix Guattari no Brasil, que não é fácil. Em que há também, sobretudo, a partir dos anos 70, esses textos não são exatamente dos anos 60, depois eu faço uma breve genealogia mais clara sobre isso, mas eles são a partir dos anos 70. Quando acontece alguma coisa que eu falo sempre, acho que foi o Maio de 68, e eles entenderam que, para continuar produzindo teoria, eles não poderiam continuar escrevendo teoria com uma geração ou uma parte da geração ou da tradição acadêmica daquele momento dos anos 60. Era preciso romper isso, inclusive, para atingir novos contingentes, e novos aí no sentido da idade mesmo. O Deleuze e Guattari, ao tempo do antiédito, eles não deixam de falar que é uma teoria pop, é uma filosofia pop. Então, alguma coisa que não repetisse o lugar comum, o lugar comum da escrita filosófica pesada, bem escrita, entre aspas. Então, o Deleuze, o Guattari, o Roland Barthes, o Jean Baudrillard, vão romper isso. Alguns, fazendo uma analogia disso, tem alguns livros, são importantes, então, eu coloco um livro que inexplicavelmente, pelo menos, eu não achei ainda, do Derrida, que é La Disseminación, está aqui, vou ter ele aqui em algum lugar, daqui a pouco, eu acho que ele mostro para vocês, que é o La Disseminación, que infelizmente não tem uma, esse livro aqui, isso aqui é edição francesa, onde o o o o Derrida, né, radicaliza a escrita, ele começa a fazer textos que se sobrepõem e como essa colagem aqui que eu mostrei, né, mas ele faz outras coisas também, muda o tipo o tipo da letra, né, começa a brincar com o itálico, então, algumas coisas são escritas em itálico, outras coisas com as letras que a gente, isso é comum, um conjunto enorme de notas, né, que parecem uma provocação, que as notas são maiores ou dividem as páginas, né, e esse ano de 1972, quando sai esse livro, é também o ano em que sai o antiédipo, e para o antiédipo, então, aqui também tem edição francesa, no Brasil, acho que o antiédipo já é traduzido, acho que em 78, por aí, e essa última edição aqui do antiédipo, que você pode ler hoje, eu recomendo que leia isso acompanhado com as cartas e outros textos, né, do Deleuze, então, tem um conjunto de cartas que estão publicadas nesse livro, entre Deleuze e o Guattari, e é incrível, lembra daquele filme que era, tem dúvidas, desconstruindo, né, aquela do de Allen, Harry, mas também aquele outro entrando na cabeça, não sei o que, é como se você, a partir das cartas, você entrasse, né, na cabeça do, ou nas cabeças do Deleuze e do Guattari, e vendo como há um investimento na escrita, não é, no sentido de, lá na França, imagine, modernizar essa escrita, e modernizar no sentido forte, né, de usar procedimentos dos escritores modernos, né, então, não basta citar Arthur, não, não basta fazer uma reflexão sobre Arthur, não basta citar o Samuel Becht, é preciso, por isso, o sentido de piscastemia, né, nesse ambiente de invenção, mimetizar a própria escrita desses autores para potencializar a escrita da teoria, então, você imagina, a gente, você fala, estou com um problema, professor, eu quero fazer um trabalho sobre o barroco, Luiz, aí você fala assim, olha, pegue um antiédito, porque tem um conceito ali, chave, forte, o menino abre a porta, quer uma porta mesmo, ele abre o capítulo 1 e tem assim, as máquinas desejantes, já tem um negócio de uma numeração estranha, tem um aqui, a produção desejante, ele lê, isso funciona em toda parte, às vezes sem parar, outras vezes descontinuamente, isso respira, isso aquece, isso come, isso caga, isso fode, mas que erro ter dito isso, atam somente máquinas em toda parte, vírgula, e sem qualquer metáfora, dois pontos, máquinas de máquinas, com seus acoplamentos, suas conexões, uma máquina órgão é conectada a uma máquina fonte, esta emite um fluxo que a outra corta, o seio é uma máquina que produz leite e a boca uma máquina acoplada a ela, a boca do anorexico hesita em ter uma máquina de comer, uma máquina anal, uma máquina de falar, uma máquina de respirar, crise de asma, é assim que todos somos bricolésicos, cada um com suas pequenas máquinas, ponto, uma máquina órgão para uma máquina energia, vírgula, sempre fluxos e cortes, o presidente Xireba tem os raios do céu no cu, anos só lá, e estejam certos de que isso funciona, o presidente Xireba sente algo, produz algo, é capaz de fazer a teoria disso, algo se produz, dois pontos, efeitos de máquinas e não metáforas. Esse texto, que eu acho um texto maravilhoso e eu leio o antiédito com muito prazer como obra literária, mais até do que como teoria, como teoria vou ter uma divergência em vários pontos com os autores, mas enquanto o delírio literário ou o delirar literário que Cáfrica nos propicia e produz em nós, ou que os personagens mortos-vivos do Samuel Beckett e a maneira daquelas frases curtas vão cortadas imediatamente e que descrevem uma espécie de deserto existencial, olhar clínico, frio, maquinal, ou então a escrita de Arthur de puro delírio com conexões aparentemente absurdas, tudo que fez esse maravilhamento vanguardista da escrita francesa modernista está em 1972, porque essa é uma geração que antecede em 1972, está expresso nessa página, nesse livro. E quando você acompanha as cartas, vai vendo que eles querem em mil platôs que se seguem a esse livro, eles vão radicalizar isso, vão radicalizar ainda a escrita. Eu lembro quando, sei vocês que estão aí, nossos queridos alunos, a primeira vez que eu li o Rizoma, do Mil Platôs, eu quase que tive uma saída de si, um fora de si. Esse livro, quando ele fala aqui dos raios do céu no cu do Shereber, ele fala ano solar, ano solar, é um texto maravilhoso, recomendo a todos vocês, do Jorge Batay, que eu estou fazendo um crime aqui, não citar ele, o Jorge Batay, que é um dos primeiros, ainda nos anos 40, a, ao fazer teoria, não abrir mão do fazer literário. com a professora Eneida, eu trabalhei com O Culpado, que você se pergunta, mas o que é isso? É um diário? Ou é uma análise filosófica do entreguerras, do entrar na guerra? Ou é um diário de um místico? Ele vai no erotismo também, então, alguma coisa que ele tenta fazer através da antropologia, mas ele está misturando isso com a, não com a literatura, mas com o fazer literário, e o fazer literário modernista. Nesse sentido, então, só para lembrar os dois conceitos que eu trabalho, de piscastemia, essa espécie de mimetismo da teoria pelo fazer literário, e também, a gente não pode esquecer o que eu falo de hipertrofia teórica, porque isso que eles fizeram, isso que nós estamos fazendo nos cursos de pós-graduação, fazendo o quê? Difundindo, publicizando, utilizando, de uma forma hiper, esses teóricos, tem, nos causado também um certo mal-estar da teoria, que eu vejo em dois momentos. Primeiro, que quando você pergunta nos cursos de pós-graduação, e aí, você está fazendo seu doutorado, tal, o que você está pesquisando? Aí alguém fala assim, não, estão pesquisando o Jorge Amado, e em seguida ele diz, mas eu estou usando a teoria do Derrida, quando ele fala que é uma instituição, a literatura, e aí, o objeto vai desaparecendo, e o afã, o desejo de apresentar o teórico, de descortinar essa escrita difícil do Derrida, aparece, aí começam a aparecer os conceitos, literatura, instituição da literatura, desconstrução, isso eu acho que é um certo mal-estar, quer dizer, essa hipertrofia é porque a teoria me parece que não está exatamente dosada com os, entre aspas, supostos objetos que nós trabalhamos, ela está cada vez maior, a discussão teórica, e, eu vou falar uma coisa bem, uma provocação muito grande, eu acho que todos os nossos orientandos, então, da iniciação científica ao pós-doc, eles estão profundamente encantados por essa escrita, não é à toa, por essa escrita entre aspas, modernista, da literatura modernista dentro da teoria, tanto que eu digo que é como se a teoria hoje pretendesse ocupar o lugar da literatura, se você faz uma espécie de genealogia e você pensa na discussão que o Roland Barthes tem com a crítica literária do tempo dele, e os caras diziam assim, mas você não está fazendo crítica, você quer fazer literatura, quer dizer, isso, ainda nos anos 60, talvez até um pouco antes, tem um desejo de uma certa vaidade do teórico de ser reconhecido não só como teórico, mas também como um grande escritor, mas um grande escritor modernista, aquele que faz, que investe na linguagem, faz Zé Landai, e de uma certa maneira, então estou falando hipótese aqui, num lugar adequado, minhas queridas pesquisadores que aí estão, num certo sentido, eu lembro até de algumas bancas com a Márcia, os autores que nossos alunos escolhem com muito entusiasmo, às vezes do modernismo brasileiro, às vezes da literatura contemporânea brasileira, não tem uma experimentação na linguagem tão poderosa quanto esses textos que nós trabalhamos, então eu vejo sempre um descompasso muito grande, e entendo o encantamento que hoje nós temos pela leitura desses teóricos justamente pela ousadia que eles naquele momento, então são livros da década de 70 e no início dos anos 80, estavam fazendo, então às vezes pega um escritor, hoje a gente tem um movimento e eu acho importante, autores baianos, autores do interior, que estão numa linha de maravilhosos, mas que estão numa linha de prática de escrita que não uma linha que não é marcada pela prática da experimentação da escrita, não é? Então eles formalmente eles são mais digamos assim, tradicionais, então você imagine alguém que pega Jorge Amado, eu mesmo trabalhei com Jorge Amado durante um período, que é uma escrita, é um modernismo, mas sem uma radicalidade, não é? Ou pelo menos é uma escrita que não assume uma radicalidade da escrita moderna dessa que a gente está falando, falando, não é? Então eu considero moderno, ou como na fotografia o Voltaire o Verger, no tempo que eu trabalhei com fotografia, são modernos, mas afastam completamente a radicalidade da fotografia modernista, que estão no mesmo período, inclusive do Verger que conviveu, viu, estava ali do lado, Man Ray, entre outros, estão ali, perto, mas não, então o nosso modernismo ou nossa escrita contemporânea, na sua maioria, pelo menos os que estão aparecendo no curso lá do Pós-Crítica, são escritas que não têm uma investigação, digamos assim, formal, radical, como a teoria que eles estão movimentando para usar. Então, citei, falei muito aí do Derrida, mas que eu acho que tem uma difusão enorme dentro da área da crítica literária, né, e é um texto sempre ousado, né, sem culpa e sem pecado do uso da radicalidade da escrita moderna. Pronto, fechamos. Você ainda tem cinco minutos. Ó, então, esses cinco minutos, eu vou só falar um pouco aqui, então, uma parte dessa reflexão eu estou levando para uma pesquisa que eu estou coordenando junto com outros professores, então, eu sou o coordenador da Unerb, mas o Guilherme Wisnik é o coordenador pela USP, professora Paola Bernstein é coordenadora pela UFBA, tem um professor da UFRJ também, né, que está participando, acho que é a Eliane Queiroz que vai coordenar a partir de lá, se chama Cinco Anos Entre os Bárbaros, então, eu recomendo que vocês entrem no site, o site foi feito pelo pessoal da UFBA e pelos nossos alunos, né, mas é um projeto de quatro instituições, estamos abrindo para outras e em cinco anos Entre os Bárbaros nós estamos fazendo uma pesquisa sobre o desbunde nos anos 70 e a minha participação, né, a minha participação e agora com o professor, o professor Rafael que está fazendo, vai iniciar o pós-doc comigo e participa, né, eu considero ele também um dos coordenadores dessa pesquisa, eu estou fazendo uma inflexão que a gente vai pensar a canção, um corpo, né, mas também teoria, então, dentro disso, nós entrevistamos recentemente o Silviano Santiago, então, foi muito legal e as perguntas eu fiz também nesse sentido, né, dessa conversa que a gente está tendo aqui e ele é um dos autores que nos anos 70 também vai fazer uma, não em todos os textos, mas em alguns textos, vai fazer também esse investimento modernista na escrita e, sobretudo, ele tem, digamos assim, uma, ele tem dois mundos, uma vida dupla, porque faz teoria, mas também é um escritor, né, já ganhou o Jabuti e tem uma escrita também, digamos assim, pós-moderno, né, em alguns momentos que foi considerado pós-moderno, mas eu não gosto muito desse termo, mas que aprofunda procedimentos do modernismo, né, como o falso diário, né, que ele criou, ou uma viagem, né, Arthur foi no México, mas ele cria, né, com isso, ele vai criar, né, um mundo completamente ficcional, então eu queria também chamar a atenção sobre essa pesquisa dos cinco anos entre os bárbaros, então no site entrevistamos também o Gilberto Gil, e estamos caminhando agora para entrevistar a Luísa Buarque de Holanda, que é próximo, né, do nosso, que tem um texto importante sobre os anos 60 e sobre o desbude, então era isso, eu estou com uma disciplina na quinta-feira, mas é lá em Alagoinhas, que eu vou tratar de uma maneira mais detalhada, com mais cuidado, essa genealogia da teoria contemporânea, quero agradecer a vocês todas e estou com, meninas, estou com muita saudade de vocês, viu, um abraço. Bom, professor Washington, muito obrigada, realmente, essa genealogia, né, que você traz, assim, de como a crítica, né, francesa vai também se espraiar para os nossos teóricos, né, os nossos estudiosos brasileiros, e me lembra, você me lembrou, você me lembrou aqui agora daquele texto, né, tão fundamental de Silviano Santiago, que é a permanência da tradição no modernismo, né, então, assim, são pontos muito interessantes, né, de mostrar como é que essa escrita modernista, das vanguardas, elas também acabaram formando o pensamento também desses teóricos franceses, né, então, assim. Márcia está escrevendo aqui, desculpa, Mallarmé foi meu que eu não citei, obrigado, Márcia, com certeza. É, porque ali você também tem, nas vanguardas, você tem muito essa questão, né, por exemplo, do futurismo, quando você tem os manifestos, né, de Marinette sobre a questão, ele foi chamado de literatura técnica, o manifesto da literatura técnica, ele, ao mesmo tempo, ali ele está nessa confluência, nessa fronteira entre escrever uma questão teórica, né, não deixa de ser, mas ao mesmo tempo está fazendo literatura, né, então, isso é, é, veio, né, as vanguardas vão abrir esse caminho, né, para essa escrita, muito interessante. Perfeito. É, e, claro, junta ao que, ao que o professor Luiz Freire nos trouxe, né, sobre essa relação, assim, como que, é, a arte popular sempre foi moderna, né, como ele trouxe, e aí, assim, vai nos, nos, nos remete também a questão do próprio Picasso, né, quando vai ver, né, a exposição de arte africana e acaba trazendo, né, quer dizer, o cubismo, ele é muito também nessa inspiração das máscaras africanas, né, então, você vê que, aparentemente, parece que essa arte modernista que está, né, enfim, elitista, ela vai beber muito das fontes populares, né, que o professor Luiz Freire trouxe, de uma forma iluminou, de um, de uma forma muito interessante, né, o outro olhar. E aí, eu gostaria até de, de fazer uma pergunta para o professor Luiz Freire, quando ele trouxe essa questão aí, dessas, quando, né, eu anotei, falei, isso tem que ficar anotado, os modernistas de sempre da arte popular. E aí, quando, você disse que, né, na Bahia, né, em Salvador, a gente vai sempre falar em Salvador, você tem, na Bahia, você tem um acervo de arte popular muito grande que poderia se fazer um, um museu, né, de arte popular, o Arte de Ofício, e você não tem. E aí, eu fiquei, não temos isso, né, não temos investimento também nisso. Então, eu fiquei pensando uma coisa, será que também essa falta, né, essa falta da memória, né, porque, na verdade, eu penso um museu também, essas galerias, como um espaço da memória, né, e esse espaço da memória, será que essa falta de espaço da memória, né, como, será que isso também, né, não faz com que se perpetue essa visão da centralidade paulista, burguesa e elitista acerca do modernismo, já que nós não temos, né, essa organização dessa memória, por exemplo, aqui na Bahia, aqui em Salvador, da arte, de tudo isso que você, me permita te chamar de você, que você, que você trouxe para a gente hoje, em que, em que o modernismo, né, essa modernidade está tão presente, né, nessas, nessas, nessas criações, e não se enxerga dessa forma. Será que essa falta desses espaços também não faz isso? Você está sem o som. Com certeza. A Bahia gerencia muito mal seu patrimônio e sua história. Parece que há um vácuo, um vazio, quando, na verdade, nós temos muito a contribuir para essas identidades brasileiras, os políticos, principalmente, eles tentam fazer uma economia a partir da cultura, uma economia, digo, de gastos, mas isso não é um gasto, isso é investimento, ou seja, éramos para termos um museu potente de arte popular e que ajudasse, inclusive, a desfazer os preconceitos que há em relação a essa produção, mas também que promovesse o amplo, a ampla divulgação e alimentasse e até agenciasse a resolução dos problemas, porque os produtores dessa cultura continuam tendo muitas dificuldades para, sobretudo, escoar a produção. Eu vou dar um exemplo de um caso da cidade de Barra, no São Francisco, Barra do Rio Grande. Eles tinham um polo ceramista potente e que estava sendo minguado. Aí, umas freiras italianas reuniram as mulheres que ainda faziam e criou uma cooperativa dotando essa cooperativa de forno, de fornos, e para ali elas produzirem e comercializarem. A prefeitura foi incapaz, porque essa cooperativa fica num bairro afastado, que não é fácil para um visitante, que geralmente fica no centro da cidade, se deslocar. Às vezes, ele nem tem conhecimento, então era para a prefeitura fazer uma loja para essa cooperativa e viabilizar que os produtos estivessem no centro, aberto em horários comerciais, mas também aos sábados e aos domingos, para poder ser comercializado. Elas ficam com o ônus da comercialização e muitas vezes não podem fazer essa comercialização. Por exemplo, eu liguei uma vez e perguntei se eu queria adquirir. Olha, eu posso lhe vender, mas eu não asseguro que a peça vai chegar inteira. Então, essa logística, eles não têm a capacidade ainda de fazer. e é preciso da tutela do Estado para esse tipo de coisa. Nós estamos num processo de desaparecimento de determinadas tradições que, quando desaparecerem, desapareceram, como muitas já desapareceram. Eu, quando era criança, adorava, na feira de Juazeiro, a venda daquelas miniaturas de coisas de cozinha, miniatura de fifó, de chaleira, dessas coisas. Eu achava que, inclusive, tem até Linda Bombardi com uma miniatura dessa, que é uma coisa espetacular, feita de flandre, reaproveitamento das latas dos conservados. Enfim, então, isso desapareceu, não tem mais ninguém que Juazeiro faça. As réplicas das embarcações também é muito difícil, quer dizer, houve um momento que se fazia. Quer dizer, tudo isso, o Estado tem que entrar, por exemplo, o pano de Alacá, o pano da costa, a tradição tinha ficado apenas com o mestre Abdias. E, na época, o Estado pegou e chamou ele para dar curso e deu estrutura para ele dar um curso. Então, nem as filhas aprenderam, uma filha aprendeu por causa desse curso e outras pessoas que ainda sabem também aprenderam por causa desse curso. E parece que agora esse curso só existe num candomblé, mas, assim, era para ser uma coisa, sabe, disseminada, para que a tradição continuasse e a gente tivesse sempre quem fizesse essas coisas, que é o foco da relação que os indígenas têm com os objetos. Para eles, os objetos não são tão importantes. O importante é o saber fazer e o fazer sempre. E esse fazer sempre só se mantém através da tradição. E o sentido também, e o sentido para a coletividade dessa produção. Então, a gente negligencia demais. Essa própria história dos modernismos da Baianos está sendo construída mais pela universidade e vai ficando restrita na universidade porque não há políticas para a publicação das dissertações e teses. Em Portugal, é quase que automático a publicação da dissertação e da tese. Aqui, agora, tudo bem, está disponível pela internet, nos repositórios, isso já é uma grande vantagem. Mas não há também uma política de popularização desse conhecimento. E essa política tem que abranger o livro didático. e isso, nosso aluno do doutorado aqui, o André, está dizendo assim, que são necessárias políticas públicas para salvaguardar desses saberes e dessas artes. E a gente não tem nenhuma... Hoje em dia, a gente não tem mais nada. Nada. Não basta essa política de editais. Essa política de editais é cultura 1,99, porque se dá uma quantia muito reduzida que normalmente o próprio proponente fica sem receber nada, abre mão de sua verba, do seu trabalho, em função de fazer um trabalho decente. Então, quer dizer, isso é uma política de Estado. Isso é uma política de Estado. Ainda que, por exemplo, lá em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, você tem aquele circuito cultural, que você tem vários museus e um dos museus que eu fui o ano passado, gostei, apesar de que ainda achei um pouco tímido para a cultura popular de Minas Gerais, que é... Imensa. É imensa, é uma coisa maravilhosa. E o museu da Vale, que é esse museu de arte popular, tem até pouca coisa que eu considerei, mas claro que a Vale está fazendo uma contrapartida de tudo que... Uma contrapartida muito mínima para outras histórias. Muito tímida para tudo que a Vale tem feito em Minas Gerais. Agora, existe um outro museu que fica de fronte ao Cinema Belas Artes, que é próximo da Praça da Liberdade. Esse museu é maior, tem mais representatividade, mas ainda não é o museu que Minas mereceria. Sim, e a gente sente pena porque mesmo que seja tímida, está acontecendo alguma coisa. E aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada, quer dizer, alguns museus poderiam reverter aqui mesmo no Corredor da Vitória. Aquele museu Costa Pinto poderia criar uma aula, enfim. É difícil porque não tem espaço. Era preciso que tivesse um espaço especialmente dedicado para essas coleções. E essas coleções fossem reunidas, né? Então, hoje eu vi aqui um empreendimento que eu não sei de quem é, se é do Estado, porque não ficou claro na cobertura jornalística, o Jornal da Manhã, da TV Bahia, a abertura de um memorial do artesanato. Então, aí tem uma ala que apresenta umas peças que eles dizem que são, não dizem de onde veio. eu pressuponho que seja do acervo do antigo Instituto Mauá que foi fechado. Tinto, né? E uma outra sala que são objetos que estão à venda. Então, primeiro, é muito esquisito essa junção de museu e de loja assim, no mesmo espaço, pode-se dizer. E depois, o seguinte, não esclarece, porque o Instituto Mauá tinha um acervo espetacular e todo ele coletado com rigor, ou seja, com indicação dos autores, do lugar, da família, ou seja, eles faziam uma coleta documentada. Cadê esse acervo? Qual o destino desse acervo? Então, quer dizer, é preciso que as políticas públicas dêem um trato diferenciado. Não pode colocar isso na mão de ONGs ou de organizações privadas ou semiprivadas, porque isso não funciona na mão dessas organizações. Isso tem que ter o dinheiro público, a garantia do dinheiro público e da administração pública que é continuada. Você veja que esse acervo do Museu de Arte Popular, Museu de Arte Moderna, o que foi que aconteceu? Quando devolveram, os diretores do Museu de Arte Moderna não queriam conta com esse acervo, então eles ficaram embalados, alguns se destruindo e outros sendo roubados mesmo. Sim, exatamente. E esta museóloga, que era uma funcionária efetiva, tomou para si a tutela desse acervo. se ela não tivesse tomado para si a tutela desse acervo, teria desaparecido por completo. Coisas que são de um valor tanto simbólico quanto monetário enorme. Essas carrancas valem fortuna hoje. Acho que elas não têm nenhum valor específico. É coisa para ir para leilão para se conseguir o máximo. Quer dizer, no caso de particular, porque acervos públicos não podem ir para leilão, pelo menos não podiam. Só se inventaram essa moda. E, assim, isso é uma história que vai se perdendo também. E até essa própria questão da cultura afro, cultura indígena. Na arte popular, é um potencial extrato da cultura afro-brasileira e ameríndia. E, claro, lusitana dos pobres, porque a gente costuma achar que tudo que é lusitano é de rico e erudito, e não era. E a maioria que veio para aqui era de gente muito pobre, que vinha justamente tentando a riqueza, com aquela ideia do Eldorado. Então, é isso. Quer dizer, tudo isso está nesse extrato cultural. Esse extrato cultural é o que mais fala de nós. porque ele não repete modelos ou ele não se aproxima de modelos externos. Ele representa a própria vida, as próprias soluções para o cotidiano e a própria expressão do universo simbólico, da cosmovisão dessas comunidades. E é interessante, quando você trouxe, que realmente são modernos. A concepção das criações são completamente modernas. E, quer dizer, na verdade, você tem também uma apropriação dos próprios modernistas. quando o Mário de Andrade vai ser o turista aprendiz, buscando, mapeando essas culturas, arte, pelo interior, lá em Minas Gerais, pelas cidades históricas, buscando tudo isso. Esses modernistas daqui vão ter nas suas casas coleções pequenas, algumas maiores, de objetos, sobretudo dos ex-votos. Os ex-votos, porque era um campo de criatividade, como mostrei para você, privilegiado, eles mostravam um universo formal estigante para os modernistas. Todos eles, nas suas casas, tinham essas coleções. O paradeiro dessas coleções ninguém sabe. Deve estar aí no mercado, no mercado de arte. Infelizmente. É igual o André está colocando aqui, quando o MAM passou pela ampla reforma, recebeu críticas porque não houve um diálogo com a cidade, não houve um diálogo com a comunidade, no caso, a comunidade da Gamboa, que também tem suas expressões culturais. Então, também, você tem essa questão dessa distância, desses, o povo gosta de falar, desses equipamentos, desses equipamentos com a própria população. O Estado que melhor gerencia esse extrato da cultura é Pernambuco. Sim. É o que melhor gerencia. É. Bom, tem algumas questões, agora vou para uma questão que o professor professor Washington, o Rafael está dizendo, professor, nas suas aulas, professor Washington, nas suas aulas sobre o estruturalismo, o senhor falava muito sobre o termo pós-estruturalismo, agora o senhor fala que não gosta de usar esse termo pós-moderno ou pós-modernismo, por quê? O que que faz o Washington agora abjurar os termos do pós-modernismo e pós-moderno? Olha, eu ainda continuo usando, porque como eu faço uma genealogia, então, se eu começo a ler os textos, os livros dos anos 80 e 90, esses termos estão lá para definir ou no final dos anos 70, por exemplo, agora, com essa ideia lá do, eu coloquei até ali o site, viu, www.desbundi.ufiba.br nós vamos entrevistar a Heloísa, então, uma das primeiras coletâneas sobre pós-modernismo, talvez a primeira a sair no Brasil foi a Heloísa Buarque de Holanda que fez. Sim. Então, eu tenho que usar, eu tenho que falar, entendeu? Pós-estruturalismo também é um termo que está aí. O que eu quero, o que minha pesquisa agora me leva a pensar é que, especificamente do pós-estruturalismo, ele não é exatamente pós, temporalmente pode ser, mas onde, e aí eu queria até lembrar, o Davi Soares está pesquisando a canção popular e fazendo o desenho do Silviano Santiago, né, nessa trajetória, a doutora Ado, a Liz Assis está fazendo, como eu falei, Roland Barthes e a Leila Perrone, e agora o Rafael que está entrando para o pós-doc, foi semana passada, o projeto dele foi aceito, a gente vai fazer da teoria crítica, então, Roberto Suárez e tal, mas de olho também, né, nós vamos entrevistar a Heloísa, então, são termos que circulam, que circulam, mas o termo pós-estruturalismo, que eu ainda uso, acho interessante, mas eu tenho que entender como ele surgiu, então, é uma invenção americana, então, os franceses não entendem, não entendem exatamente essa questão, aliás, eles nem entendem falar em teoria contemporânea francesa, eles não entendem, isso, porque eles se consideram pensamentos divergentes, que convergem em determinados momentos, não é um movimento, não é? E a minha crítica principal agora, Rafael, é a seguinte, é que, quando você estuda a passagem, digamos assim, do estruturalismo para o pós-estruturalismo, não é? Então, esses livros que eu apresentei aqui da década de 70 podem ser considerados, não é? Já pós-estruturais, não é? digamos assim, em procedimentos, nós detectamos alguns problemas, porque algumas interpretações e alguns procedimentos do estruturalismo continuam no pós-estruturalismo. Então, hoje eu trago uma pergunta, vamos trabalhar com o pós-estruturalismo? Vamos, vamos. Agora, tem um problema. será que a gente consegue dizer o que é que é realmente após o estruturalismo, não é? Que tipo de procedimentos foram modificados para que essa geração de escritores nos anos 70 se diga como que ultrapassando o estruturalismo? Então, acho que aí fica mais claro. Uma das considerações é essa que eu apresentei hoje, a escrita. Mas o investimento na escrita da teoria com base, inspiração ou mimetismo da vanguarda moderna literária francesa nem sempre vai significar algo substancial que mude essa teoria do estruturalismo para um pretenso pós-estruturalismo. Então, eu não tenho como deixar de trabalhar com esse conceito estrutural, pós-estrutural, pós-moderno. Eu acrescentaria até mais um que eu devo fazer um... fizemos um seminário no semestre passado, vamos fazer outro agora, sobre o neobarroco. Então, o professor Luiz fala do barroco, a gente vai falar sobre o neobarroco. E o Severo Sardo desenvolve esse conceito a partir do Lesão Lima, que está em Cuba, ele não consegue sair de lá, mas escreve o romance Paradiso, que é uma apropriação de determinado... Uma recriação do barroco, agora com o nome de neobarroco. Então, neobarroco, existe um italiano também, o Marco Alabresa, que escreveu um livro chamado Neobarroco. Então, neobarroco, pós-moderno, pós-estruturalismo, são termos correntes e recorrentes. Agora, a pertinência deles, Rafael, é isso que eu quis chamar atenção. Hoje eu coloco em xeque sobretudo o do... O do pós-moderno é a mesma coisa. Se for falar cronologicamente, veio depois, mas quais são as características, digamos assim, na literatura que vão caracterizar uma literatura pós-moderna como a de Silviano Santiago, não é? que linke alguma coisa ultrapassando o moderno. Hoje eu tenho algumas dúvidas em relação a isso. Mas parece também que a gente está sempre fazendo um balanço, na verdade, quer dizer, você tem a permanência também do estruturalismo, parece que pós-estruturalismo é aquela releitura, aquela permanência. Então, essas teorias acabam fazendo com que outras surjam a partir delas. E você tem sempre, hoje, diríamos, esse contexto contemporâneo, você tem muitas releituras, muitas recriações a partir das criações. Isso. E aí, o Lucas Borriot vai tratar com uma pós-produção, esse universo em que você está reaproveitando, inclusive, teorias, teorias passadas que estão sendo feitas releituras, novas reflexões acerca desses objetos. O André está dizendo que gostaria que o professor Washington falasse mais sobre essas escolhas dos pesquisadores atuais por escritas menos radicalmente modernas, como você disse. É um problema na formação? Cara, isso... primeiro assim, é radicalmente... Só falar assim, menos radicalmente moderno no sentido de uma investigação radical da escrita. Não gosto de falar a linguagem, da escrita. Nesse sentido, viu, André? Nesse sentido. Então, por exemplo, o menino fala assim, olha, eu quero trabalhar com Jorge Amado. Eu considero o Jorge Amado moderno. Agora, o desenho do romance dele é do século XIX. É óbvio, é do século XIX, os personagens tudo arrumadinho. Então, o cara saiu da casa, saiu da casa. Então, às vezes tem até um... Não, não vou falar isso, mas é realista. Namorou, inclusive, com o realismo socialista, soviético. Não é à toa que os livros dele foram publicados em todos os países comunistas naquele período, aquelas versões que ele tem. E que eu leio e que me satisfaz de uma certa maneira. Então, é nesse sentido, André. Eu tive uma orientanda também, acho que o Márcio participou da banca, então, que é um autor que a gente conhece, que é baiano e tal, que eu acho importante e ela via transformações da linguagem e tal, não é? E eu, Félix, a gente olhava, poxa, mas se você tem uma leitura de... Aí você fala de formação? Sim. Eu acho que sim, não é? É uma coisa de, digamos assim, quem entre nós tem uma leitura, não é? Sobretudo, de Arthur, de tudo que ele modificou. até as traduções são difíceis agora que tem aparecido de uma maneira, não é? Tem uma editora de Minas e tem uma professora que tem discutido muito, agora, ela fez várias lives na internet durante a pandemia sobre o pensamento de Arthur, sobre a radicalidade do investimento dele, sobre a questão da loucura. O Jorge Batalha, só recentemente que foram traduzidos nos livros, teóricos, pela Autêntica, e tem um lapso também que é uma coisa que eu tenho estudado e que tem a ver com isso que a Bete fala, por exemplo, os romances do Jorge Batalha não foram traduzidos nessa levada agora. Eles foram traduzidos nos anos 80, então tem um gap aí, tem um buraco, não é? Então, às vezes, o menino chega, aí você fala assim, mas tem ano solar, onde é que ele valeu o ano solar? Então, tem que entrar na internet, tem ano solar, é um investimento desse tipo de modernismo radical, assim como outros autores. E eu não sou, não gosto de falar, não vou falar de literatura contemporânea, eu gosto de marcar, eu falo de teoria, e leio teoria como ficção. Mas estamos num período, eu gosto de poesia, por exemplo, eu estou fazendo também, voltei a releir a poesia desse período, 60, 70, 80, sobretudo 70, 80, 90, por causa do Desbunde, e vendo como determinados aspectos de autores também fazem esse investimento na linguagem, pelo menos dois, eu gostaria de citar aqui, e que o Ali Salomão, e eu gostaria de chamar a atenção, viu, André? O Silviano Santiago, quando vai falar de pesquisa formal nos anos 70, que ele vai chamar de estética, da curtição, da radicalidade da escrita nos anos 70, ele vai citar dois baianos, um muito famoso, que é o Ali Salomão, e o outro é o cara que escreveu Urubu Rei, que gostaria de chamar a atenção para esse livro, que é de uma radicalidade jamais vista, eu acho, na escrita baiana, e, no entanto, as pessoas desconhecem, as opções vão para outros autores que são bons, que eu não tenho nada com quem não faz pesquisa formal, mas eu acho que tem uma formação mesmo, eu acho que há, dentro dessas releituras, eu acho que há uma, hoje, eu vejo isso, tem uma quebra, né, dessa, porque também tem um problema, viu, André? Se você pega o livro do Gramilho de Matos, é muito difícil de ler, tem coisas que, o Silviano Santiago, na entrevista, ele falou uma coisa interessantíssima, ele falou assim, o Ali Salomão, que me segura que eu vou dar um troço, então, corre aí atrás e lê esse, e o Gramilho de Matos, aí é mais difícil, Urubu Rei, só foram feitos 300 livros, ou, ele diz assim, só a leitura não é exatamente de entendimento, mas você tem que estar nesse ambiente da corrupção, então, não é um livro para você ler e ficar contente ou feliz, ou você indicar para seus alunos do ensino fundamental, ou não é aquela literatura de edificação, a gente tem muito isso, quando eu falei, professor, eu li esse romance, eu me senti tão bem, então, não são romances para, o romance do Urubu Rei mesmo é ter uma cabeça que é chutada, não é? É para impactar mesmo, não é? Exato. O Silvano fala assim, se você não está na curtição, você não vai achar aquela literatura, não é? Então, talvez o investimento esteja sendo maior em ter mais que vozes até então ausentes, mas, exato, exato, André, perfeito, perfeito, é isso. Então, você quer alguém que escreveu um livro, não é? Nós temos muitos alunos lá no pós-crítica que trabalham com essa literatura, que está ausente, que está desconhecida, que é o nosso movimento hoje, o movimento do país, da questão negra, da questão indígena, não é? Autores que não estavam e que não passam por... Porque você falar dessa radicalidade, ela é bem... Ela tem um percurso europeu e no Brasil em alguns momentos. Então, quando eu digo assim, vamos ler esse semestre mesmo que eu vou fazer nessa disciplina. A gente vai ler teoria, mas vamos ler os poemas de Wally Salomão. Então, não é Drummond, não é Manoel Bandeira, não é Mário de Andrade. O próprio hoje de Andrade não é ele. Então, são pessoas que estão falando de droga, de experiência, de alucinação, de perda de si, de curtição, de música misturada com poesia, com experimentação formal, com páginas em branco, páginas que você não consegue ler porque as letras são todas misturadas, fotografia, imagem misturada com desenho. Então, você tem razão, viu, Andrade? Nós, eu e Félix, a gente vê muito esse movimento hoje de uma outra forma de leitura, mas que tem um sentido, acho que o professor Luiz usou uma palavra de reparação, de reincorporar, e escrever. Eu queria falar com você sobre essa ideia de uma idade neobarroca. Existe um livro muito interessante e mais atual que é de Antônio Maraval, A Cultura do Barroco, e que ele é muito bom, e que ele propõe essa interpretação da contemporaneidade como um momento em que muitos traços da cultura barroca estão presentes, como, por exemplo, o simulacro, a espetacularidade. A cultura do barroco, não é? A cultura do barroco Antônio Maraval. 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 Ele tem traduzido, foi traduzido para o português. Encontra com facilidade Ótimo. Essas ideias todas eu adoro. Eu também. Eu gosto muito. Adoro. Espelhamentos, eles falam de espelhamentos, simulações, dobras. É impressionante que aí a gente tem a contemporaneidade do barroco. Isso. Não é? Olha, se pudesse, nós passaríamos aqui até a tarde. Tenho certeza que assunto, temas, discussões, nós temos, não é? Mas acontece que o Cronos nos chama a atenção também nesse momento. Com certeza. Daqui a pouco eu darei uma aula. Eu também. Eu também. Daqui a pouco eu também tenho aula na graduação. Eu não sei se vocês estão ouvindo aqui o ensino dos barrocos. Estão... 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 Estão anunciando. Estão anunciando. Estão anunciando por mim. Novamente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e ao convite que me foi feito por Márcia Rios, por Edna Sigóes e por Beth Lima. Estou sempre à disposição e vamos ver se a gente faz mais coisas juntos. Sim, sim. Eu já tenho alguns pensamentos aqui. É, é pronto. Eu já tenho alguns pensamentos aqui. O Washington também, Washington. Esse projeto de desbunde realmente é um desbunde, como dizia. Eu adoro, eu adoro. Essa cultura do desbunde é maravilhosa. Olha, eu creio que essa cultura de 60, já para 70, a cultura de 70 a gente precisa retomar. e também, assim, olha, sou mineira, mas pensando aqui, vivendo já aqui na Bahia, eu acho que o desbunde na Bahia precisa ser revisto rapidamente. Inclusive, ultrapassa a década de 70. De 80, que foi a década que eu vivi aqui, ainda tinha muito dessa cultura de desbunde. Sim. Sobretudo nas comunidades marginalizadas, na expressão dos gays e tudo, era a chamada fechação, né? Era uma coisa... É uma história a ser contada? É uma história a ser contada? É uma história a ser contada, sim, porque contrapõe-se a essa caretice que a gente tem vivido hoje. Ô, ô! Então, é... Luiz, eu acho perfeito o que você está falando. Perfeito. aí fazer uma... Márcia falou aqui do Galvão com a geração baseada. Sim, sim, claro, né? Estamos trabalhando com ele também, eu acompanho. E... As festas, as faculdades, o jornalismo, né? Claro, claro. Tudo isso, na década de 80, ainda teve resquício disso. Pois é, nós temos aí nossa audiência, né? Formada por alunos do mestrado, doutorado, graduação, então, assim, as pesquisas estão aí, né? Estão fervilhando aí, né? Como diz, cabeça fervilhando, porque se a gente pudesse, né? Eu tenho vocês falando aqui, o professor Luiz, o professor Walsh, falando, minha cabeça ficou girando, assim, eu não tenho outra vida, eu não tenho um clone para poder pegar tudo isso e estudar, né? Mas, assim, isso abre muitas questões, abre possibilidades, inclusive, da gente pensar numa publicação, né? E sayonara, ou desbundar na Bahia, isso. Isso. Então, agradeço muito, nossa conversa ainda está para acontecer em outros momentos, em outros, diríamos assim, livros, em outros eventos, as portas do PPGEL, da UNEB, estão abertas, né? Para o Washington já está aberta desde sempre, porque ele é para o nosso professor, mas para o professor Luiz. Então, assim, agradeço, a tarde continua, né? Com Leonardo Vilaforte, com Antônio Torres, Estamos aí, o escritor Antônio Torres, a escritora Luciana Aparecida. Então, a tarde nós continuamos. E despeço um grande abraço para vocês, muito, muito obrigada por essas reflexões, esses deslocamentos, esses atravessamentos que vocês trouxeram, e nossos alunos estão aqui, muita gente, vocês não estão vendo aí, né? Mas no chat, como diz, não quero repetir uma certa pessoa que usa a palavra bombando, não, mas está bombando. Então, desbunde os elogios mais à mesa e a vocês. Bete, agradeço também, viu, seu convite, agradeço a fala do professor Luiz, muito boa, e também, eu queria agradecer de novo a Márcia, a Edma, a Sayonara, socorro também, que eu não vejo há um tempo, um beijão para vocês. Eu também agradeço a sua fala, Washington, foi muito interessante, porque esses teóricos, eles também vão ter uma absorção muito grande pela área de teoria da arte, de história da arte, mesmo porque muitos vão fazer doutorado lá em Paris, enfim, e ainda vão de Dilberman. É, nova geração, pois é, com certeza, ótima lembrança. Pois é, um grande abraço. A Luna está dando, agradecendo também aos professores, né, e assim, gratidão. Um beijo para vocês, gente, uma ótima tarde, e para a nossa audiência, continue conosco aí na parte da tarde. Tchau, tchau. 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 Tchau.